E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, sim, um review de Returnal. Quem colou no canal esses dias aí viu que eu joguei, trouxe uma gameplay e hoje caiu o embargo de review. Então eu vim aqui falar pra vocês se você deve ou não comprar o Returnal, se você deve ou não pegar esse exclusivo incrível que lança agora no GA30 para a Playstation 5. E mais uma vez, muito obrigado dando a Playstation por ter me fornecido esse jogo gratuitamente pra que eu pudesse produzir esse conteúdo. Vale dizer que eu acho que o embargo de stream também cai hoje. Então mais tarde, cola lá na twitch.tv barra Patife, pra assistir a live, eu vou maratonar o Returnal porque eu estou gostando muito do jogo. Mas calma aí, antes de você sair comprando o Returnal, escuta aqui tudo que eu tenho pra falar, tudo que eu tenho pra mostrar. Porque eu honestamente acho que o Returnal não é um jogo para todo mundo. Ai, mas Patife, quando você fala assim, parece que, nossa, eu tenho que ser expert, tenho que ser VIP pra jogar o Returnal. E não é bem isso, tá? Quando eu digo que o Returnal não é pra todo mundo, não é porque você tem que ser o super rei dos games para jogar Returnal. O ponto do Returnal é que para você jogar ele, eu acredito que você deve gostar do estilo do jogo, que é um jogo roguelike. Mano, ele é um estilo de jogo roguelike. Ou seja, você vai jogar, todas as vezes o mapa vai mudar, né? Então todas as vezes que você jogar vai ter um mapa novo e sempre que você morrer você volta no começo. Eu falei na sequência errada, mas é isso. Você vai jogando, aí vai ter um mapa, aí você vai morrer, aí você vai voltar lá no começo e aí vai ser um novo mapa, tá? Então tem a ciência de que ele é esse o estilo de jogo. Ele é um jogo muito difícil. Normalmente os roguelikes que eu jogo, eles não me frustram tanto. E o Returnal me frustrou bastante conforme eu ia morrendo. Ao mesmo tempo que me dá mais e mais vontade de jogar. Ele se encaixa muito para o meu estilo. Outro fator que eu tenho que falar é que ele é um jogo de ficção científica, espacial, alienígenas e tudo mais. E eu sei que grande parte das pessoas, pelo menos que me acompanham aqui, não são muito chegadas na temática. Eu adoro, eu acho animal a gente conhecer outros planetas, outros biomas, outras civilizações, criaturas espaciais e tudo mais. Eu acho que combina muito com a ideia do jogo no geral. Bom, resuminho da história, sinopse sem spoiler. Você, Selene, cai num planeta e nesse planeta você tem que sair dele, né? Sua nave quebra e você quer sair dele. Então você está procurando um sinal que está sendo emitido de um certo ponto do planeta. E é aí que começa o mistério de Returnal. Eu amei a explicação que eles deram para a roguelike. Na primeira cena, a Selene encontra um corpo de um astronauta morto e quando ela olha, é o corpo dela. Isso é muito legal, porque para quem joga roguelike, normalmente a gente só desaparece e volta no começo, né? E aqui no jogo não, é meio que tipo, ela encontrou um cadáver de uma das tentativas dela. Então a gente já começa o jogo em um dos loops dela, né? O grande diferencial é que agora tem a gente por trás. Com isso, você vai descobrindo vários fatores da história que é bem legal. Eu ainda não zerei o jogo. Acho que isso é importante eu falar, tá? O jogo tem seis biomas e, aliás, eu estou bem longe de zerar ele, porque ele é bem difícil e eu não consegui jogar tanto assim, né? Então, acho que isso aqui é o suficiente, pelo menos, para passar esse comecinho. Mas, ainda assim, já deu para entender bastante coisa da história, já deu para mostrar bastante coisa da história. Está uma salada. E a história dá para dividir ela em mais ou menos três pontos principais até o momento. Um deles é a história da Selene. A gente não sabe nada do passado dela, mas muito vai sendo contado de uma maneira meio misteriosa, meio sombria, tá? Eu tenho certeza que a galera que curte uma parada meio... quase um terrorzinho, assim, vai gostar muito, porque é bem sombrio. Além disso, tem a história do planeta, da civilização que a gente está e dos biomas, tá? Então, tudo ao nosso redor tem uma história que a gente também vai revelando por diversas maneiras. Então, às vezes, a gente vai achando hologramas que contam histórias ou marcações de texto que a gente tem que ir traduzindo gradativamente. Enfim, e também tem, no final das contas, essa história do desenvolvimento inteiro. Qual que é a parada, por que a gente está preso, quem mais já teve em preso, enfim. Então, a história do universo de Returnal também é uma parada que vai se desenvolvendo em paralelo, né? No jogo, você tem três moedas. Você tem uma moeda que é o... Ai, esqueci o nome. Gente, você acredita? Não estava, não tinha anotado, mas esqueci. Acho que é o Oblito. Enfim, é uma moedinha amarela, que é uma moedinha que sempre que você morre, ela zera. E é uma moeda que você utiliza para comprar recursos, mais ou menos, né? Então, você pega essa paradinha e você troca... Você fabrica, no caso. Não troca, né? Você fabrica produtos nas basezinhas de compra. Além dela, você tem o Ether. O Ether é uma moeda fixa que, quando você volta, você consegue fazer alguns upgrades mais fixos, comprar algumas melhorias mais fixas. Sim, porque, apesar de toda vez que você voltar, você volta sempre com a sua pistolita, você, conforme vai fazendo upgrades durante o jogo, alguns desses upgrades são fixos, tá? Então, você vai achar alguns equipamentos que você vai levar da Linde Jutt. Eu não vou falar exatamente o que para não dar spoilers. Mas, um desses primeiros equipamentos que é o que te permite a ter combates corpo a corpo é um divisor de águas no começo, tá? Uma diferença do Returnal para outros roguelikes é que morrer me parece meio necessário, às vezes. Tem muitos momentos do jogo que você vai ver que você não consegue avançar ou que você vai ter que tomar uma decisão de qual vai ser o upgrade permanente que você vai fazer. Então, eu acredito que, muitas vezes, é melhor você morrer depois de um determinado tipo de avanço do que você continuar, senão você perde um pouco de tempo. E, ó, falando sobre morrer, você vai morrer muito. O jogo é difícil. E, como eu falei, ele é um pouco frustrante. Normalmente, tem alguns roguelikes mais soft, assim, né, mais levinhos, que você vai, sempre que você morre, você traz alguma melhoria. Então, você traz um pouquinho de moeda para comprar uma melhoria fixa ou você coloca um teleporte a mais. E no Returnal, muitas vezes, que eu, tipo, tive um pouco de azar e o ciclo foi ruim, eu meio que voltei sem nada, tá ligado? E isso foi meio tristinho. Foi meio tristinho. Fiquei meio triste. Porque você volta assim e fala, caralho, perdi 15 minutos aqui a troco de nada, sabe? Dá um pouco dessa sensação, mas, ao mesmo tempo, dá sempre aquela sensação de, putz, vou avançar pelo menos mais um pouquinho, pelo menos, talvez, até achar a chave do próximo bioma ou, pelo menos, até avançar um pouco mais na história, até um ponto X ou Y. Então, você sempre está incentivando, aliás, o jogo está sempre incentivando o jogador a jogar um pouquinho mais, a tentar mais uma vez. Isso é um problema, porque aí a gente fica jogando sem fim. Bom, na questão técnica, não tem muito o que falar. O jogo é lindo. Tem uns efeitos sonoros muito legais. A localização brasileira está muito boa e ele é muito bonito, tá ligado? Apesar de ser um jogo bem escuro e tudo mais, alguns momentos vocês vão ver que tem um toque de cores muito diferentes, assim, e muda completamente a ambientação. Então, tipo, a hora que o bagulho fica nervoso, mano, você sente a diferença no seu olho e, tipo, é de encher os olhos, tá? Os inimigos são bem legais. São umas criaturas bem complicadas e elas aparecem algumas vezes com alguns fatores de diferencial. E o mais interessante é que, mesmo o primeiro minion do jogo, né, o primeiro bicho mais bostinha que você enfrenta no jogo, pode ser um problema, porque eles vêm em hordas muito grandes, eles atiram de vários ângulos, então tem momentos que você está tendo que fazer várias esquivas muito difíceis e esses bichos atrapalham porque eles aparecem junto de outros chefes. Ah, loucura! Ah, loucura! Um monte de brilho, tiro. É, mano, é um caos. É um verdadeiro caos. O nosso personagem tem bastante equipamento, então, logo no começo, você já vai começar com a pistolinha, que é muito boa, ela tem sempre uma alternativa de disparo, na verdade é depois do primeiro upgrade, mas isso acontece rapidinho. E você vai achando novas armas e você vai escolhendo com qual arma vai jogar. Tem escopeta, tem, mano, arma que atira mísseis e cada uma das armas ainda tem o tiro alternativo. Então, às vezes você vai ter uma metralhadora que vai atirar bomba ou você vai ter uma metralhadora que tem mais dano no tiro. Então, todas as armas têm diferença entre elas mesmas, sabe? E sempre você vai achando armas novas. Além disso, tem alguns momentos de interação em first person que funcionam muito bem. E o seu personagem, eu estava falando na verdade disso, né? Ela é bem forte, sabe? Tipo, e você sente que ela é forte assim. Você fala, cara, eu sou muito forte. Mas, de repente, quando você vê, você está mais forte, tá ligado? Está muito forte até o ponto X. Aí, mano, chegou ali, vai ter um bicho muito difícil e você vai falar, ok, não tão forte. Uma mecânica que é muito legal é a mecânica de avarias, né? Que são, tipo, uns danos... Pô, mano, alguns jogos já tem, tipo, o que normalmente chamam de maldição e tal. Você pega algum item, né, no mapa e você já sabe que você vai se ferrar. Essa é a real. Então, tipo, você sabe que você vai pegar aquele item e você vai ter algum tipo de prejuízo para carregar aquele item. Então, por exemplo, puta, para abrir esse baú X, você vai ter uma avaria onde você não vai rilar sua vida mais, tá ligado? E aí, essa avaria é um problema. Ah, mas como você se livra disso? Às vezes, todas as avarias têm um desafio. Então, umas é, por exemplo, ah, pega um artefato ou mate tantos inimigos com ataque corpo a corpo, enfim. Então, você vai ter um desafio que vai resolver essa avaria. Isso é muito bacana também. A mecânica que dá aquele gostinho de aposta no jogo, sabe? Você fala, e aí, vou arriscar trocar essa arma, vou pegar esse item, vou tentar pegar esse dinheiro. E isso é muito legal, porque dá essa sensação de que você toma muita decisão no futuro do seu jogo. E aconteceu algumas avarias que eu me arrependi muito. Então, teve um ciclo meu, por exemplo, que eu troquei e já abri um baú. Então, eu aceitei a maldição de abrir aquele baú, né? A avaria. Quando eu abri aquele baú, apareceu uma arma muito boa. Só que a avaria foi, eu não podia trocar de arma até pegar um outro artefato. E aí, conforme eu fui andando e fui me afastando, apesar de ter um sistema de teletransporte, eu já estava completamente longe e já não compensava mais. Então, foi uma avaria que não valeu a pena, eu fiquei muito mais fraco por um bom tempo. Mas, enfim, acontece e é o tipo de aposta que você tem no jogo. E aí, a pergunta que não queria calar, né? Que às vezes você deve ou não comprar esse jogo e talvez esse review tenha te ajudado a ter uma noção. Eu só pudesse dar uma dica, eu te daria a dica da seguinte maneira. Se você gosta de ficção científica e se você gosta de roguelike, é uma junção incrível. Além de ser um exclusivo de Playstation 5, a gente vai demorar um tempinho pra ver. Mas, ainda assim, então, pra você, fã de ficção científica e roguelike, eu recomendo. Pode comprar, prato cheio, jogão e difícil, velho. Então, já se prepara, porque você vai se frustrar muito. Agora, pra grande parte das pessoas que me seguem, que eu sei que tem bastante gente que me segue, e eu, honestamente, diria pra você, talvez, pensar um pouquinho melhor. Vale a pena vocês assistirem uma gameplay da galera, vocês sentirem a impressão de várias pessoas, porque é um jogo que tá muito caro, né, gente? A gente sabe que tá muito caro, os joggames tão caros no nosso país, a gente nem precisa falar o motivo, né? Mas é bom que vocês tenham ciência de que é um jogo caro. E, ainda assim, é um jogo que, cara, é muito bom, mas tá caro. E aí, por tá caro, eu realmente recomendo que vocês reflitam bastante antes de jogar. Tá funcionando direitinho, ele promete exatamente aquilo, aliás, ele entrega exatamente aquilo que ele promete, então, tenha o meu sininho de confiança. Se você curtir a temática, se você curtir a ideia, vai fundo. Mas, se você ainda não tá 100% seguro, realmente vale a pena dar uma parazinha, uma respirada, e ver se o bagulho vai ser louco mesmo. Eu tô me divertindo, eu tô jogando muito, e como eu falei, se realmente o embargo de lives caiu hoje, hoje a gente vai ter uma mega live de Returnal, tá bom? Eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Além disso, tamo ao vivo aí na Twitch direto, tá bom? É nóis, bebês, tamo junto. Espero que tenham gostado, comenta aí o que acharam. Um beijo, até a próxima e tchau!